Olá pessoal, eu sou Guilherme Girardelli do blog Jovem Nostáltico e hoje eu vou falar de um assunto muito legal que é cinema clássico. Eu considero filmes clássicos, filmes que marcaram uma década, seja pela direção, atuação do ator ou da atriz, a trilha sonora e outros elementos. Bom, vamos ao que interessa. Para começar temos Bonequinha de Luxo, da Audrey Hepburn. A Audrey teve muitos filmes importantes na carreira, como Cinderela em Paris, My Fair Lady, Sabrina, mas esse é o mais importante da carreira dela. Ela fez lindamente esse filme, uma atuação brilhante, que até hoje todo mundo lembra da Audrey por ser a bonequinha de luxo. Então é maravilhoso a história desse filme. Eu gosto muito, é um dos meus filmes favoritos. Depois temos essa trilogia clássica, que é Star Wars, do George Lucas, que marcou aí toda uma geração de fãs. Até hoje marca com produtos. A história é muito bacana. Foi feito na década de 70, na época foi visionário o projeto, porque eram guerras espaciais. E sem falar dos personagens clássicos, como o que temos aqui na capa, o Darth Vader, o Han Solo, princesa Leia, Chewbacca, mestre Yoda, princesa Padme Amidala. São personagens que, assim, todo mundo conhece, que marcou toda uma geração em marca. Aqui são os primeiros episódios, que é o Uma Nova Esperança, o Império Contra-Ataque, o Retorno de Jedi. Então são os primeiros episódios da série, porque quem é fã de Star Wars assiste esses filmes primeiros, para depois ver a história antes da história, que é mais recente, que é esse, que aqui na capa temos o Mestre Yoda. Então aqui são os episódios mais novos, Ameaça Fantasma, Ataque do Clones e A Vingança do City, que vai falar como começou Star Wars antes desses episódios. Mas quem é fã assiste o episódio 4, 5, 6, para depois ver 1, 2 e 3. A trilogia é assim, para quem é fã assiste desse jeito. Mas eu gosto muito desses filmes, eu acho muito bacana a história e tal. Aqui temos já um suspense de Alfred Hitchcock, diretor de Piscose. Eu gosto muito desse filme, que é um suspense psicológico de um cara que fica numa cadeira de roda e ele vê um crime aí, que ele fica na cadeira de roda, então ele começa a ver crime e tal. E temos a atuação de Grace Kelly e James Sturge. A Grace Kelly era a atriz favorita do Alfred Hitchcock e o James Sturge também. Então eu gosto muito desse filme, aqui temos a capa, Janela Indiscreta. E para encerrar a minha coleção de clássicos, temos a trilogia O Poderoso Chefão, do Francis Coppola. Eu gosto muito de filme de mafiosos. Eu acho brilhante a atuação do Marlon Brando nesse filme. Foi o que marcou a carreira do Marlon Brando, que é o Dom Víctor Corleone. Então marcou a carreira do Marlon Brando. Eu acho genial esse filme, a história em si é muito legal. E para encerrar nosso vídeo, eu indico aqui, para quem gosta de cinema, eu indico esse livro, tudo sobre o cinema, que tem os períodos de cinema e tal. Cinema francês, o realismo italiano, cinema nazista e soviético. Os primeiros filmes que foram feitos e tal. Aqui saiu na página do Exterminador do Futuro. Tem outros filmes também. E aqui vai selecionar filmes, escolher, falar como foi feito o filme, as cenas marcantes. Aqui temos o Bebê de Rosmeire, do Roman Polaski. Tem cinema de Guerra Fria. E aqui a capa é o Patino. Olha que capa linda. E outro também que eu indico para quem é cinéfilo como eu. Esse aqui, tudo sobre o livro do cinema, que é parecido com esse também. Mas vai falar mais detalhes do filme. Aqui saiu no Poderoso Chefão. Marlon Brando. E aqui vai dar detalhes do filme, do diretor, contar um pouco do diretor, como foi feito o filme e tal. E é isso aí, pessoal. Essas são... Eu espero que vocês assistam os filmes que eu indiquei, que é muito legal. E que vocês gostem do cinema clássico como eu gosto. Valeu. E aí E aí E aí E aí